Quarta-feira, dia 27 de novembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Motorista morre ao colidir em ônibus na BR-262, próximo ao distrito de Arapuá. Vereador cobra providências devido ao aumento dos usuários de drogas em Três Lagoas. Feira de produtores do Cinturão Verde é impedida de ser realizada, sob alegação de irregularidades em lote. Golpes falsos e propagandas aumentam na Black Friday. Revelação de Três Lagoas pode jogar no Corinthians. Moradora do bairro Vila Nova completa 106 anos, uma inspiração para os mais jovens. E hoje nós vamos receber aqui nos nossos estúdios o comandante da Polícia Militar, Major Moreira. Agora são 6 horas e 33 minutos, vamos com o destaque do Alfredo Neto. O Alfredo está aí, vamos lá então. Alfredo Neto, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Ana, e não foi o único acidente fatal, como você disse, da BR-262. Enquanto a PRF e o bombeiro atendiam lá, a PM e o SAMU atendiam a morte de um motoboy aqui em Três Lagoas, na área urbana. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Tá certo, combinado, Alfredo. Agora são 6h34, nós vamos conferir a previsão do tempo agora. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta quarta-feira aponta céu com nuvens e probabilidade de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 25 graus e a máxima poderá chegar a 35. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima de 35. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 25 graus e máxima de 34. Inocência tem mínima de 23 e a máxima de 34. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima deverá ser de 35. Agora são 6h35, 6h35. Beto Silva, como está a temperatura, a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você. Bom dia para você que está acompanhando também pela TVC, pelo nosso portal. Também está acompanhando aí pela Rádio Cultura FM. Olha, como a gente já pode ver o céu nesta manhã, é possível perceber que não tem nuvem. Não. Nenhuma. Aquela expectativa de que a gente teria uma chuva, né? Nada. A previsão do tempo para hoje é realmente de tempo muito quente. Nós estamos vivendo ainda a primavera brasileira, a temperatura agora marcando 27 graus. A umidade relativa do ar neste momento está em 57%, Ana. Mas olha, com o céu tão aberto desse jeito, pode esperar que vai esquentar mais. Ai, Beto Silva, nem me fala, viu? Que calor que fez ontem, hein? 38 graus foi a máxima ontem aqui em Três Lagoas. Ontem estava insuportável a tarde aqui em Três Lagoas. Ontem 38 graus. Hoje, gente, vai continuar esse calorão. Conforme o Beto disse, olha, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, não vemos imagens nenhuma de nuvens, né? Não tem nuvens nenhuma. Ou seja, o dia vai ser ensolarado e de muito calor aqui em Três Lagoas. A boa notícia é que o avanço de uma frente fria deve trazer chuva para Mato Grosso do Sul a partir de amanhã. A meteorologia indica que a quarta-feira deve ser quente em Mato Grosso do Sul. Há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. Mas o tempo deve mudar mesmo a partir de amanhã, com aumento de nebulosidade e risco até mesmo de tempestade com passagem de uma frente fria. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Climo Sentec, a quarta-feira será de tempo firme e seco. As temperaturas devem se aproximar dos 40 graus e a umidade relativa do ar deve cair para 15% no decorrer do dia. A chuva pode aparecer, mas sem grandes volumes. Já para quinta-feira é esperada uma mudança de tempo, que deve durar até o fim de semana, com aumento de nebulosidade e chuvas de intensidade fraca a moderada. Essa instabilidade é resultado do transporte de calor e umidade somada ao avanço de uma frente fria, que deve apenas amenizar o calorão. Os ventos podem atingir os 60 graus, gente. Então, para hoje, a previsão é de calor aqui para Três Lagoas, para todo o Mato Grosso do Sul. E para amanhã, tem essa possibilidade, então, de mudança no tempo, com a chegada, com o avanço dessa frente fria. E aí, as temperaturas devem reduzir um pouquinho, deve amenizar um pouco esse calorão, mas sem muitas mudanças. Mas está quente, hein? Tem feito calor em Três Lagoas. Ontem, Três Lagoas foi uma das cidades mais quentes do Brasil e para hoje não será diferente. Agora são 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para você interagir com a gente. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também. Anota aí, é o 999840163. 999840163 é o WhatsApp. Para você também mandar a sua mensagem. Fique à vontade para você participar com a gente, para comentar os assuntos que estamos abordando. A gente quer a tua interação, a tua participação. 6 e 38, vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. Infelizmente, gente, as últimas 24 horas aqui em Três Lagoas foram violentas, hein? Duas mortes registradas por acidentes de trânsito aqui em Três Lagoas. O Alfredo Neto tem uns detalhes para a gente. A gente já começa falando de uma morte, de um acidente com morte que aconteceu na BR-262. No início da semana, nós falamos de um acidente com morte que aconteceu no domingo. E, infelizmente, ontem não foi diferente. Mais uma pessoa morreu vítima de acidente de trânsito nesta rodovia que liga Três Lagoas da capital, Campo Grande. Né, Alfredo Neto? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Beto. Bom dia a todos. Infelizmente, mais uma morte para o saldo negativo da BR-262, Ana. Ontem, por volta de 21 horas, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal foram chamados para comparecer na BR-262, no KM-27, ali próximo à base da PRF, Ana. Próximo à Fazenda Rodeio, a antiga Fazenda Rodeio. Ali, Ana, um veículo Corsa GM de cor branca teria saído da pista, invadido a pista contrária e batido de frente com um ônibus que fazia a linha Campo Grande-Três Lagoas. O ônibus estava com passageiros. Felizmente, o motorista conseguiu controlar o veículo e ninguém se veriu. Nem o motorista do ônibus, nem os passageiros. Ressaltando a importância dos passageiros de ônibus de usar cinto de segurança. Em casos de acidente, que há o tombamento do veículo ou a frenagem brusca por parte do motorista para evitar um acidente, os passageiros são arremessados. Então, é necessário utilizar o cinto de segurança. Ana, nesse momento, o carro que estava em alta velocidade bateu nesse veículo, nesse ônibus, e foi parar a mais de 15 metros de distância do local aonde parou o ônibus. O carro ficou completamente destruído, Ana. Assim que o corpo de bombeiros chegou, constatou a morte do passageiro desse carro, identificado como Samuel Nunes Rocha Neves, de 26 anos. O Samuel estava fazendo sentido Três Lagoas Água Clara. O motivo que ele tenha se perdido e batido contra esse ônibus, Ana, vai ser investigado pela polícia civil. O motorista do ônibus contou que o veículo fazia o sentido contrário e, de repente, o veículo invadiu a pista contrária e bateu contra o ônibus, batendo ali no lado esquerdo, no lado do motorista do veículo. Os policiais rodoviários federais acreditam que Samuel ou tenha dormido no volante ou passado mal, já que naquele momento ele não tentava fazer nenhuma ultrapassagem, Ana. E o local é um local de pista boa aonde foi recapiado, aonde os motoristas ali têm uma boa visibilidade dos veículos que fazem o sentido contrário e, segundo o motorista do ônibus, o farol estava em meia-luz, o que evitaria ali de um farol alto fazer com que o veículo motorista desse carro, o Samuel, se perdesse e acabe-se batendo contra o ônibus. Infelizmente, Ana, o policiais de ocorrência é a única forma da gente conseguir entender o que ocorreu. Agora é a polícia civil que vai investigar o caso. Assim que confirmada a morte, o local foi isolado, a perícia foi chamada. Após ser feita a coleta de informações do local, o corpo foi liberado para ser levado para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal. Acredita-se que Samuel, seja natural de aparecer tabuado, estaria entre as aguas de passagem, Ana? Lamentável, né, gente? A gente lamenta mesmo mais essa morte aí na BR-262 por conta de acidentes de trânsito, nosso sentimento, solidariedade a todos os familiares e amigos do Samuel. Nessa semana, nós já falamos de um acidente com morte também, colisão frontal e a gente é até repetitivo ao dizer da importância da duplicação da BR-262. Se esta rodovia fosse duplicada, certamente esse acidente não teria acontecido. Mesmo que ele tivesse passado mal, saído da pista, seria ele sozinho, não teria colidido em um ônibus. Por isso da importância da duplicação desta rodovia. Agora ela foi entregue para o governo do estado, o governo do estado vai fazer o leilão desta rodovia agora no dia 6. E aí a gente vai saber qual é a empresa, né, se tem alguma empresa interessada em assumir a operação, a gestão desta BR-262, assim como de outras rodovias aqui de Mato Grosso do Sul. Mas, infelizmente, o projeto de concessão da BR-262 não prevê a duplicação da rodovia por completo, o que é lamentável, apesar dos pedágios, né, das praças de pedágios que serão instaladas. Vai se arrecadar, mas não vamos ter os investimentos necessários e que se fazem necessários nesta rodovia. Que tem aí tido um aumento considerável no fluxo de veículos, carretas principalmente, carregadas com eucalipto. E a tendência, gente, é só aumentar ainda mais com esse aumento do número de fábricas de celulose aqui em Mato Grosso do Sul, especialmente na região da Costa Leste. E até quando a gente vai continuar noticiando casos assim? Até quando acidentes com colisão frontal vão continuar acontecendo na BR-262? Fica a pergunta, né? 6 horas e 44 minutos? 6 horas e 44 minutos? Mas, Alfredo Neto, não foi o único acidente nas últimas 24 horas. Na noite de ontem, um acidente aconteceu aqui em Três Lagoas, no perímetro urbano, e, infelizmente, mais uma pessoa morreu vítima de acidente de trânsito. Infelizmente, Ana, parecia até cena de filme inacreditável no momento ali em que as notícias estavam surgindo. Ao mesmo tempo que o Corpo de Bombeiros era chamado para atender esse acidente lá na BR-262, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, era chamado para atender um acidente com três vítimas na área central, no Jardim Alvorada, perdão, ali no cruzamento da Avenida Capitão Olinto Mancini, com a Rua Jari Mercante. Por lá, um motociclista, um moto-entregador de 55 anos, acabou colidindo a moto que pilotava contra uma bicicleta elétrica ocupada por duas pessoas e os três foram arremessados. O moto-entregador, Ana, perdeu o controle da moto, bateu contra um poste e, infelizmente, teve ferimentos graves. Os dois ocupantes da bicicleta tiveram ferimentos e foram socorridos por unidades de suporte básico do SAMU e levados para o hospital. Já o piloto da moto, identificado como João Wilson, João Wilson de 55 anos, acabou morrendo no local. José Wilson dos Santos, 55 anos, José Wilson de 55 anos, acabou morrendo no local. Por mais que os socorristas do SAMU tenham tentado por cerca de 25 minutos reanimá-lo, não foi possível e foi constatado óbito. Naquele mesmo momento, a polícia militar fazia o isolamento do local até a chegada da perícia para poder fazer o trabalho de levantamento das informações. Perícia essa, Ana, que já se dirigia para a BR-262 após ser acionada para comparecer lá com a polícia civil para acompanhar aquele óbito do SAMUEL lá na BR-262. José Wilson estava pela rua Jari Mercante, Ana, quando no cruzamento com a Avenida Capitão Linto Mancini, os dois ocupantes da bicicleta elétrica que estavam no sentido Jardim Alvorada não teriam se atentado para a retaguarda, não olhado para trás e invadido a pista de rolamento saído ali da ciclovia e tentado atravessar Jari Mercante com a bicicleta elétrica causando aí um aborraimento aí, batendo lateralmente com a moto de José Wilson que acabou sendo arremessado, indo parar só na calçada da Avenida Capitão Linto Mancini do outro lado. Praticamente, ele passou toda a avenida e foi parar na calçada do outro lado, batendo contra o poste. Uma batida violenta contra o poste, a qual ele teve várias fraturas no tórax e também no rosto e infelizmente não resistiu. A polícia civil, junto com a perícia, assim que deixou a BR-262, aonde acompanhava o primeiro óbito lá naquele acidente, deslocaram ali para a Avenida Capitão Linto Mancini, aonde foi feito aí o boletim de ocorrência desta morte a ser esclarecida por conta desse acidente. Mas infelizmente, tivemos aí um período aí, um final de noite movimentado, um final de noite trágico com duas mortes simultâneas no trânsito de Tras Lagoas. Uma no perímetro urbano e a outra no perímetro rural, aonde foi registrada aí na BR-2002, Ana. Zé Alfredo Neto, nossos sentimentos também, nossa solidariedade, os familiares desse moto entregador. Agora a gente precisa analisar essa questão desse acidente aqui em Três Lagoas também, Alfredo, porque são duas situações. Nesse caso, me parece aí pelo que você narra, né, pelo que a gente vê nas imagens, o ciclista não teria respeitado ali, teria entrado na frente da motocicleta. Por outro lado, também, esses motos entregadores andam em alta velocidade, né? Talvez se ele estivesse em uma velocidade mais reduzida, não teria acontecido essa fatalidade. O acidente poderia ter acontecido, mas não com a morte dele. Enfim, na verdade, a perícia que vai analisar essa situação, mas é algo para a gente analisar e chamar a atenção da sociedade. É para esses acidentes que têm acontecido em Três Lagoas. A gente tem falado diariamente do número de acidentes acontecendo em Três Lagoas envolvendo motociclistas, essas bicicletas elétricas, pessoas sem nenhuma noção de trânsito conduzindo bicicletas elétricas, provocando acidentes de trânsito, motos entregadores, não são todos, mas muitos, muitos. Basta ficar nas ruas da cidade para você verificar em altíssima velocidade. Não respeitam sinalização também. Muitos passam com tudo, gente. O semáforo fechado é uma correria para poder fazer a entrega. A gente já noticiou casos assim, inclusive com mortes aqui em Três Lagoas envolvendo moto entregador. Não estou falando nesse caso, viu, gente? Aqui eu não faço julgamento de ninguém, pelo contrário. A gente tem essa obrigação de chamar a atenção da sociedade para discutir esses problemas que vêm acontecendo no trânsito. É muito complexo o que está acontecendo no trânsito em Três Lagoas. Está muito perigoso. Pessoas morrendo. Pessoas ficando com sequelas. E até quando isso? Nós, quanto imprensa, nós temos o dever, a obrigação de alertar, de trazer essa situação, esse debate à tona, para ver se há algo melhor e, gente, quantas vidas sendo perdidas no trânsito de Três Lagoas, pessoas inocentes, e até quando isso? A gente vê muita imprudência também envolvendo motociclistas. E aí, nesse caso, Alfredo Neto, é algo que realmente precisa ser analisado. Esse cruzamento, inclusive, é um cruzamento perigoso. Tem até semáforo que foi colocado. Mas o que está faltando, então? Se tem a sinalização? A sinalização, conscientização mesmo das pessoas, tem que respeitar a sinalização, né, Alfredo? Tem que respeitar a sinalização, Ana. E tem que ter aí o discernimento, principalmente dos motociclistas, não vamos já nem falar dos moto-entregadores, mas dos motociclistas, que a moto também é um veículo como um carro. Ele ocupa uma faixa de rolamento. Então, não é por isso que o motociclista pode se garantir que ele vai para lá e vem para cá, assim como os ciclistas. Muitos esses ciclistas, Ana, eles aproveitam que a bicicleta exerce ali uma certa velocidade, principalmente essas bicicletas elétricas, que praticamente acompanham a motocicleta na velocidade. Então, muitos empregam uma velocidade alta, não olham para trás e vão mudando de faixa, vão desviando de qualquer jeito. E quem estiver vindo atrás, que freie. Infelizmente, tem que ter um pouco de discernimento, tem que ter um pouco de responsabilidade. E, é claro, é a velha máxima, é a direção defensiva. Está indo alguém na frente, reduza. Está impedido o tráfego na sua frente, não mude simplesmente de faixa. Freie, espere o trânsito da frente passar. Mas a gente vê que o Três Lagos está com um verdadeiro caos por conta de muitos motoristas e pilotos que acabam aí fazendo uma barbárie no trânsito. Na Yamagú de Canquidiana, se houver um caminhão ou algo que ocupe metade da faixa de enrolamento, quem estiver vindo atrás vai jogar na contramão e quem estiver na mão certa ali vai ter que frear para não bater. Porque as pessoas esquecem que no Código de Trânsito Brasileiro, quem não tem a preferência da via, que está com a via obstruída, tem que parar, sinalizar, esperar o fluxo passar, sinalizar que vai poder acessar a faixa contrária e aí sim, com segurança, fazer a passagem pelo lado ali que está ocupado. Mas não, a gente vê que as pessoas jogam na contramão, a gente vê que as pessoas, quando está chegando o semáforo, viu que vai amarelar, aí que pisa no acelerador. Infelizmente, a gente vê que as pessoas estão fazendo do trânsito de Três Lagos uma verdadeira roleta russa. Infelizmente, a gente vê essas coisas acontecendo e muitas das pessoas que, às vezes, não têm nada a ver com o assunto, pagam com o prejuízo aí da vida por conta dessa atitude das pessoas, achando que vai perder tempo se parar num semáforo amarelo, vai simplesmente aí ser taxado de alguma coisa. Às vezes, no psicológico da pessoa, ela acredita que está sendo rebaixada na sociedade se ela respeitar as regras de trânsito. A gente vê muitas pessoas, Ana, roletando as ruas, principalmente se a gente for nesses bairros que receberam asfalto recentemente, onde os asfaltos estão de ótima qualidade, não tem quebra-mola, não tem depressões, não tem radar. Nesses locais, a gente vê verdadeiras pistas de corridas, onde motociclistas transformam as ruas ali em um verdadeiro ringue de competição. Exercem ali 130, 140 km por hora, muitos passam deitados na moto com aquela manobra chamada de Superman, onde eles deitam na moto para a moto pegar mais velocidade, saem passando pelas esquinas, buzinando. Infelizmente, a gente vê que a situação está ficando crítica e não adianta a gente só trazer a notícia e a sociedade culpar o poder público, sendo que é uma obrigação de todos, do poder público manter as vias com qualidade, sinalizada, e é claro, a nossa é de respeitar as regras para que tudo ocorra conforme o esperado. Infelizmente, a gente vê que a maioria dos acidentes, Ana, acontece em locais com boa iluminação, pista boa, com sinalização, e aonde não tem é simplesmente pela irresponsabilidade de não colocar em prática aquilo que aprendeu na autoescola. Não tem sinalização, reduza, olha antes de atravessar. A preferência aonde não tem sinalização é de quem está à direita, chegou num semáforo, sempre reduza, viu que vai amarelar, freio. A gente nunca sabe quem vai cometer uma loucura de tentar se lançar no sinal vermelho ou atravessar uma preferencial ou uma rua com excesso de velocidade, Ana. Exatamente, Alfredo e Neto, né? Infelizmente, aí mais uma morte no trânsito aqui em Três Lagoas. Desta vez, o moto entregador morreu ontem à noite no cruzamento da Jari Mercante com a capitão Olito Mancini ao colidir em uma bicicleta elétrica. Complicar a situação, obrigada, Alfredo, pela tua participação. Beto Silva, a gente estava comentando, inclusive, aqui no estúdio, né, que outros pontos da cidade também estão bastante críticos, complicado. A Avenida Custódio Andris ali, por exemplo, mesmo é um ponto bastante complexo porque os ciclistas não andam na ciclovia ali, né? A ciclovia ali, na verdade, foi feita de enfeite, né, Ana Cristina? Porque eles continuam utilizando a pista normal. Agora pela manhã, inclusive, é possível perceber que andam em dois, três, um do lado do outro, emparelhados. Na rua, né? Na rua, na rua. E a ciclovia está lá vazia, tem uma ou duas pessoas andando só e as demais andando pelo asfalto. Acham ruim quando você pede para andar pela ciclovia. E o pior, na Custódio Andris mesmo, existem as faixas elevadas. As motos passam por cima da faixa elevada. Na Clodoaldo Garcia também, ali no cruzamento, né, Beto? Ali também no semáforo é outro ponto que requer atenção, né? Exatamente. A Clodoaldo Garcia ali com o cruzamento da Rosário Congruana, a partir, acho que das 10h30 da noite, 11h, ele começa a piscar o amarelo. Vira um caos passar por ali. Olha, gente, está aí, né? Complicada a situação, enfim. Na extensão da Filinto Miller aqui, tem a ciclovia, a ciclofaixa que todo mundo anda. Ninguém anda, até com poucos, né? Não, detalhe, se você parar o seu carro, você está na sua preferencial, a bicicleta não sabe que existe um pare no chão para eles. Tem que parar. Eu ando de bicicleta na cidade à noite, eu pedalo, gente. Dá medo. Dá medo, dá medo, dá medo. Complicada a situação, esses motociclistas em alta velocidade, moto e entregador correndo muito, não parando nos semáforos. E aí, até quando isso, né? É melhor voltar para casa ou entregar o lanche rápido? Pois é, né? Voltar para casa, com certeza. A gente sabe que eles ganham, tem a comissão, mas, gente, tem que respeitar. Tem muita imprudência. Tem aqueles que andam ok, beleza, certinho. Mas tem muitos. Basta ficar aí nas ruas da cidade e andar, que você vê. Eu vejo. A noite, principalmente. A partir das 7h30 da noite, a hora que eu saio daqui, do Amigos da Cultura, eu já começo a perceber. Aqui em frente, a própria emissora é assim. É uma loucura. Uma loucura. Dá medo de andar no trânsito em Três Lagoas, gente. Está complicado. E aí, a gente chama a atenção da população. Gente, obedeça as leis de trânsito. Respeitem a sinalização. Ande dentro da velocidade permitida. É só parar nos cruzamentos. Respeitar a preferencial que acidentes certamente não vão acontecer. Mas do jeito que está... Ou, na pior das hipóteses, como você frisou bem, pode até acontecer, mas ontem poderia ter evitado uma morte. Sim, se estivesse na velocidade mais reduzida, se o ciclista não tivesse entrado na frente, né? Tem tudo isso. Eu quero agradecer aqui, inclusive, a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente, falando sobre essa questão do trânsito. Nós falamos de uma morte ontem à noite na BR-262. Mais uma, né? O Tenente Cândido diz, olha, uma reflexão, Ana. Falando sobre a duplicação da BR-262, será que a vida das pessoas de Ribas do Rio Par, da Campo Grande, tem mais importância do que as vidas das pessoas de Água Clara, Três Lagoas e região? E pior, vamos pagar igualmente para eles terem o privilégio. É isso, Tenente Cândido. A Margarete Lopes diz, estas bikes elétricas, gente, estão pior que arma de fogo, né? Vamos valorizar a vida. É bem isso, Margarete. É uma arma de fogo na mão de quem não tem noção nenhuma de trânsito. O veículo é uma arma de fogo para quem não tem conhecimento de trânsito. A Daiane Pinheiro diz, olha, é verdade. Falei onde eu moro, até o entregador de lanche passando correndo. Demorei, inclusive, um perigo ali onde ela mora, né? Está complicado, ela só não colocou o nome do bairro aqui. A Margarete ainda diz, olha, é verdade. Não respeita o mesmo. Ali na Avenida Ponta Porã, com a Alba Cândido, difícil o entregador parar no semáforo. Não param, gente. Pode ficar no cruzamento aí para vocês verem. É a minoria que para. Fica no cruzamento, nos semáforos à noite, para você ver se moto entregador para. É raro aquele que para. Ana, tem uma outra questão também. Será você, pai, você que está aí nos ouvindo, você, mãe, que está acompanhando, será que você ensinou o seu filho, quando vai para a escola, a andar de bicicleta de forma adequada? Será que você não utilizou aquilo que você aprendeu na autoescola, quando você foi tirar sua habilitação, para ensinar também e educar o seu cinto? Porque a educação começa em casa. Se você não ensiná-los, eu vejo principalmente em saída de escola um monte de molecada com mochila nas costas, fone de ouvido na bicicleta, ou mexendo no celular e atravessando semáforos, enfim. E com bicicleta elétrica, às vezes, também. Todos de bicicleta elétrica, a maioria. E aí, né? É verdade, Beto. Uma boa colocação, né, gente? Os pais também precisam orientar os seus filhos, afinal de contas, os pais que compraram, entregaram a bicicleta elétrica na mão dos seus filhos, né? E aí é o que eu falo. A bicicleta elétrica é um meio de locomoção muito bom, bacana, econômico, rápido. Mas, para quem não sabe, gente, para quem não conhece, de leis de trânsito, como disse aqui a Margarete Lopes, é uma arma na mão dessas pessoas mesmo. Porque, infelizmente, ela tem uma velocidade, uma certa velocidade, imprime uma velocidade, e que causa acidentes de trânsito, como nesse caso de ontem, inclusive com morte. Até quando? Sete horas em ponto. Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. O Natal está chegando e a promoção Família Tudo do Grupo RCN não podia ficar de fora da melhor época do ano. Para fechar com chave de ouro, nesse Natal, tem um quadriciclo de presente para você. Para participar, você já sabe. Compre nas empresas parceiras Alternativa Náutica, panificadora Shopping do Pão, ótica especializada, boutique do café, implanto Prime, Daisy Sobral Brand, e Escosmetics, Karina, elétrica 3, HD Solar. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, Amadeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984-4244-43. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Cartão Auxiliares do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI, parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliares do Bem. Há mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes com técnicos altamente capacitados. A Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Agora são 7 horas e 4 minutos, 7 e 4. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para você interagir com a gente, para participar, para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, o nosso WhatsApp, anota aí, 999840163. Olha só, gente, um outro assunto polêmico também e que realmente precisa da intervenção do poder público, é algo que já passou da hora de ser tomada providências em relação aos usuários de drogas em Três Lagoas. Esse, inclusive, foi um dos assuntos debatidos na sessão de ontem da Câmara Municipal de Três Lagoas. Esse aumento no número de usuários de drogas em Três Lagoas. O assunto foi levantado pelo vereador Davis Martinelli, que ocupou a tribuna da Câmara para falar sobre essa situação que tem ficado crítica em Três Lagoas. Eu levei esse tema novamente à tribuna porque a população tem nos cobrado como representantes da sociedade que nós tomamos providências de um posicionamento. Na época, eu já fiz dois chamamentos aqui, notifiquei por escrito tanto o Poder Público através do município, a Secretaria de Assistência Social, a Saúde, que lidar mais com essa situação e também as autoridades de segurança pública, que é a Polícia Civil, a Militar, o Ministério Público e a sociedade em comum para que nós discutimos a situação que está se agravando em Três Lagoas e que nós buscássemos uma saída para resolver esta questão. Só compareceu a Polícia Militar, a Civil, o Ministério Público, o Poder Público não deu importância nenhuma, não mandou nenhum representante, e o que nós fomos discutindo aqui e mandamos de volta e até hoje nós não tivemos nada que concretizasse nos atendimentos. Isso a população nos cobra. Se você for no Paranapungá hoje, as pessoas não conseguem mais ter uma vida tranquila. Eu, quando eu tomei esse posicionamento de chamar as autoridades, porque uma moradora, Dona Nilce, ela mudou da cidade, ela abandonou a cidade porque ela não se sentia mais confortável. Ela relatou que ela foi visitar um familiar fora da cidade, quando ela voltou só estava as paredes em pé. levaram tudo que ela tinha dentro da casa dela até o fogão. Se você for aqui no Vila Aro, os usuários estão invadindo a unidade de saúde, agredindo pacientes, que eles vão lá para tomar água, isso não é proibido, mas quando acessa a unidade agride pacientes. Os comerciantes ali em volta já não suportam mais a questão de acúmulo de usuários ali. Se você for na Lagoa Maior, em torno da lagoa e na casa do artesão, já está insustentável você levar a sua família para passear ali, devido ao número de usuários e trazendo risco. São sete horas e sete minutos, sete e sete. Tivemos um probleminha aqui técnico, né, no nosso programa, mas já está sendo restabelecido e a gente vai continuar ouvindo então o David Martinelli nesta reportagem falando sobre o aumento no número de usuários de drogas aqui em Três Lagos. Bastante complicado. Vamos continuar acompanhando a reportagem. O assunto foi levantado pelo vereador David Martinelli que ocupou a tribuna da Câmara para falar sobre essa situação que tem ficado crítica em Três Lagoas. Eu levei esse tema novamente à tribuna porque a população tem nos cobrado como representantes da sociedade que nós tomamos providência de um posicionamento. Na época eu já fiz dois chamamentos aqui, notifiquei por escrito tanto o poder público através do município, a Secretaria de Assistência Social, a saúde, que lidar mais com essa situação e também as autoridades de segurança pública que é a Polícia Civil, a Militar, o Ministério Público e a sociedade em comum para que nós discutimos a situação que está se agravando em Três Lagoas e que nós buscássemos uma saída para resolver esta questão. Só compareceu a Polícia Militar, a Civil, o Ministério Público, o Poder Público não deu importância nenhuma, não mandou nenhum representante e o que nós fomos discutidos aqui mandamos de volta e até hoje nós não tivemos nada que concretizasse nos atendimentos. Isso a população nos cobra, se você for no Paranapungá hoje, as pessoas não conseguem mais ter uma vida tranquila. Eu, quando eu tomei esse posicionamento de chamar as autoridades, porque uma moradora, Dona Nilce, ela mudou da cidade, ela abandonou a cidade porque ela não se sentia mais confortável. Ela relatou que ela foi visitar um familiar fora da cidade, quando ela voltou só estava as paredes em pé, levaram tudo que ela tinha dentro da casa dela até o fogão. Se você for aqui no Vila Aro, os usuários estão invadindo a unidade de saúde, agredindo pacientes, que eles vão lá para tomar água, isso não é proibido, mas quando acessa a unidade, agride pacientes. Os comerciantes ali em volta já não suportam mais a questão de acúmulo de usuários ali. Se você for na Lagoa Maior, em torno da Lagoa e na casa do artesão, já está insustentável você levar a sua família para passear ali, devido ao número de usuários e trazendo risco às crianças, aos idosos, às pessoas que ali frequentam. Durante a fala do vereador na tribuna, outros parlamentares pediram a parte para reforçar a importância de algo ser feito para resolver o problema. Para o vereador Davis Martinelli, faltações concretas do poder público para resolver a situação. Olha, o município cumpre com as suas responsabilidades. Na época que nós fomos discutir, nós fomos conversar com alguns usuários, muitos não são de Três Lagoas, querem retornar para a sua origem e o município não contribui com a sua passagem e eles ficam perangulando pelas ruas de Três Lagoas. O município, vamos supor, Ana, se você precisa de uma passagem hoje e não tem condições de arcar, o que o município vai te dar até Andradina? A pessoa é do Nordeste até Andradina, não resolve para ele. A resolver o problema de quem é de fora, deu condições para que ele pudesse retornar para o seu município, criasse uma saúde pública voltada a atender. Por quê? Hoje o usuário que quer fazer tratamento, Ana, eu recebo no meu gabinete usuários pedindo socorro, quer fazer tratamento. Quando você manda para o Poder Público, não tem. Manda lá para o CAP, chega lá às 7 horas da manhã, fica até 4 horas da tarde olhando para o teto sem fazer nenhuma atividade, dá uma medicação para ele e ele fica lá o dia inteiro e depois retorna para casa. Isso não é tratado de saúde de usuário. Abre uma parceria com as igrejas, nós encaminhamos aqui muito para Brasa Viva e uma vez ou outra para Peniel, só que a igreja sozinha ela não comporta a demanda. O Poder Público tem que fazer parceria com as entidades que querem ajudar a solucionar o problema, mas ela sozinha não consegue, ela vive de doação e o Poder Público não tem contribuído para as ONGs e as igrejas se manter o tratamento. Então, por isso que hoje se prolifera pela cidade inteira aqueles que querem fazer tratamento, aqueles que não querem, a gente entende, a gente tenta numa ação civil pública do Ministério Público uma internação compulsória, mas para você entrar numa ação compulsória, a lei é bem clara, a pessoa tem que estar na extremidade da morte, aí o juiz autoriza, pelo contrário, ele tem que aceitar o tratamento. Perfeito, vereador David Martinelli, esse é um assunto que já passou da hora de ser tratado com mais seriedade por parte do Poder Público. Gente, nós temos falado aqui, está insustentável essa situação em Três Lagoas. Algumas regiões da cidade enfrentando problemas seríssimos por conta desses usuários de drogas. Alguns, gente, muitos aí, como o David disse, furtando, entrando nas residências. Quantas ocorrências, a gente fala aqui diariamente, quantas ocorrências o Alfredo narra de furtos de fiação por conta desses usuários de droga causando prejuízos para a sociedade. Mas e aí não tem um local para tratar esses usuários, gente, fica só por conta das igrejas. Nós já fizemos reportagens mostrando isso. hoje, a responsabilidade por fazer esse tratamento com essas pessoas está sob as costas das igrejas. Não! Já passou da hora do poder público construir um centro de reabilitação em Três Lagoas. Falou-se que Três Lagoas teria o CAPES A3, um local para esse tipo de tratamento, até agora nada também, não saiu do papel. E quantas famílias enfrentando dificuldades. A gente sabe, a gente sempre fala, é um problema de segurança pública, mas um problema social também, de assistência social. Tem aquelas pessoas que não querem, que são criminosas, que estão acostumados a viverem aí nesse mundo, mas tem muita gente com dificuldades para largar esse vício. Quantos pais, quantas mães nos procuram pedindo ajuda, pedindo apoio? Mas vai para onde essas pessoas aqui em Três Lagoas? Não tem lugar. Essas pessoas têm que recorrer ao Poder Judiciário que encaminham para Paranaíba ou para outros locais por falta de espaço, assim. Isso é um problema de saúde pública, gente. Droga, álcool, é um problema de saúde pública. E até quando? Está feio o negócio em Três Lagoas, está feio mesmo. E há quanto tempo a gente tem falado isso? Ontem, vários vereadores usaram aí a tribuna para falar sobre essa situação. Já passou da hora de providências serem tomadas. Mas já passou da hora. inclusive, estou recebendo aqui vários recadinhos. Olha, o Gustavo Oliveira diz, olha, essa situação dos usuários de drogas chegou ao extremo. Somos abordados nas ruas, semáforos, rodoviária e nas estradas, nas agências bancárias, na entrada das agências bancárias também. Ele diz ainda, o vereador David está fazendo um chamado necessário e urgente aos acomodados com a situação. Realmente, Gustavo, está feio o negócio. A Margarete Lopes ainda diz, né, que precisa se cobrar, inclusive, a construção de uma clínica aqui em Três Lagoas, como foi prometido. E ela diz ainda que não só nesses bairros que o David disse, mas em toda Três Lagoas, Três Lagoas inteira, tem essas pessoas doentes e que, infelizmente, estão utilizando muita droga, né, Margarete? O Eder Rezende parabenizando o vereador, pela colocação dele, realmente é um assunto que precisa ser abordado, precisa ser discutido e o mais de tudo, gente, o principal de tudo, medidas concretas precisam ser tomadas, precisa ser construído um centro de reabilitação, mas que funcione como deveria, né? É o que o David disse aí, o CAPS lá, o que adianta deixar a pessoa, fala pra pessoa ir lá no CAPS? Tem tratamento, não tem, a pessoa chega lá e fica lá no CAPS, não resolve, gente. Tem que ter um tratamento decente, um tratamento digno. 7 horas e 15 minutos, vamos ao vivo com o Alfredo Neto, o Alfredo tem mais informações pra gente do setor policial, a gente fala agora sobre importunação sexual, porque um idoso foi preso preso ao tentar beijar à força uma funcionária. Alfredo Neto, conta pra gente essa história. É, Ana, sim, tá no boletim de ocorrência e foi o Bafafá ali no Mercadão Municipal, que é anexo ao Shopping Popular. Ontem à tarde, a polícia militar foi chamada pra comparecer naquele local aonde uma adolescente de 16 anos que trabalhava em uma loja como menor aprendiz, correu para uma loja vizinha gritando por socorro. Desesperada e em choque, a adolescente apenas pedia por socorro e durante ali a conversa com o proprietário dessa loja que cedeu o abrigo para essa adolescente, ela conseguiu passar o telefone da mãe dela dizendo que só queria mãe. Mãe dela que foi comunicada e foi até o local. Lá, a mãe dela foi informada pela adolescente que estava trabalhando como menor aprendiz nessa loja ali na Avenida Finto Miller nesse Mercadão Municipal anexo ao Shopping Popular quando o proprietário da loja teria ido ao banheiro. Ela que estava ali na cozinha que fica próximo à porta do banheiro lavando as coisas para deixar organizado foi surpreendida pelo proprietário da loja esse idoso de 67 anos que saiu do banheiro passou a mão na pia para poder molhar e passou no rosto da adolescente. Segundo a adolescente assim que ele teria passado a mão no rosto ela teria recuado com medo da atitude e o mesmo teria tentado agarrá-la e beijá-la à força segurando pelos ombros e tentando encostar os lábios nos lábios dela. Segundo ela ele teria beijado e assim que aconteceu isso ela passou a gritar para o socorro. O mesmo teria começado a pedir desculpas para ela e ela saiu em choque para a loja vizinha onde pediu para o socorro. A polícia militar foi até o local e conversou com o idoso de 67 anos. Ao ser questionado o idoso teria dito para os policiais que os fatos não teriam ocorrido do jeito que a menina contou e que o mesmo não teria feito nada daquilo. Informado que independente da versão dele ele precisava acompanhar os policiais militares até a delegacia de atendimento da mulher para ser feito o boletim de ocorrência e ele prestar esclarecimento já que a vítima queria registrar o boletim de ocorrência o homem teria se negado e passado a ofender os policiais militares dizendo que eles eram um bando de folgados e vagabundos e que eles estariam atrapalhando o trabalho desse idoso que quando ele quisesse ele iria na delegacia iria acompanhado da advogada. Então os policiais deram voz de prisão ao idoso por conta do desacato à autoridade e o mesmo precisou ser levado ao gemado do local por conta das ofensas proferidas aos policiais do lado de fora várias pessoas estavam acompanhando a situação filmando e xingando o idoso chamando de vários nomes pejorativos e o mesmo foi levado até a DAM delegacia de atendimento a mulher onde a adolescente reafirmou o fato narrou os fatos para a delegada de plantão com os detalhes provenientes para ser anexado no boletim de ocorrência e o idoso recebeu voz de prisão por importunação sexual e também por desacato e desobediência agora Ana fica para a justiça analisar o caso assim que a polícia civil terminar o inquérito policial e entregar para a justiça Ana tá certo Alfredo obrigada viu pela tua participação sete horas e dezenove minutos sete e dezenove e daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o comandante da polícia militar vamos continuar falando sobre segurança pública a gente fala agora que ontem aconteceu um simulado de evacuação no bairro Jupiá e também na usina hidrelétrica de Jupiá o treinamento faz parte do programa PAI plano de ação de emergência da barragem a reportagem é do Israel Espíndola às 14 horas e 20 minutos do dia 26 de novembro de 2024 as sirenes de segurança da usina hidrelétrica engenheiro Souza Dias soaram começava aí o simulado de evacuação da usina e do bairro Jupiá atenção atenção esse é um simulado de emergência de barragens coordenado pela defesa civil para a vida em suas atividades com tranquilidade e dirijam-se imediatamente aos pontos de segurança seguindo as portas de evacuação o exercício integra a etapa final da implantação do plano de ação de emergência o PAI da barragem na usina os funcionários foram calmamente se direcionando para pontos de segurança assim como aconteceu no bairro Jupiá onde os moradores se deslocavam para zonas de alto salvamento como explica Pedro Nunes gerente de engenharia civil e segurança de barragem da CTG Brasil a gente evacuou cerca de 300 pessoas dentro da planta de Jupiá ou seja a evacuação completa da planta questão de 15 minutos ocorreu essa evacuação aí e fizemos também uma evacuação da área externa da planta teve uma participação de mais ou menos 150 famílias e a evacuação ela ocorreu dentro do planejado então a gente pode dizer que esse simulado esse exercício de evacuação que ocorreu hoje na usina de Jupiá ele foi um sucesso total durante o simulado que durou cerca de 20 minutos 550 pessoas foram mobilizadas 400 aqui da própria usina que deixaram seus trabalhos e procuraram os pontos seguros assim como aconteceu no bairro do Jupiá no bairro Jupiá os moradores assim que ouviram as sirenes e o aviso do simulado começaram a procurar os pontos de segurança em todo o bairro há sinalização de rotas de evacuação para a segurança das pessoas a professora do CEI no bairro destacou a importância deste exercício foi muito importante porque eu mesma não sabia o que fazer se acontecesse alguma coisa assim se viesse acontecer alguma coisa na barragem e agora eu sei que tem que correr até aqui daqui para onde ir para poder não não acontecer o pior então isso é interessante porque aí a gente trabalha também com bastante criança pode estar né socorrendo ajudando a socorrer eles e sabendo o local exato o local certo que não atingiria essa água e os moradores do bairro Jupiá aprovaram a iniciativa principalmente pelo que aprenderam em casos de uma catástrofe real eu aprendi que a gente tem que ficar bem esperto assim que tocar a sirena já tem que sair mesmo procurar salvar o que pode e sair mesmo aprendi porque a gente tinha ensinamento né tá certo que essa aqui é mais segura que lá do Brumadinho mas é bom né ter o simulado para a gente ficar mais esperto né porque se não tivesse esse simulado como que a gente ia saber que era da barragem né podia ser qualquer sirena e não sabia que era da barragem quando aconteceu o desastre em Brumadinho muitas pessoas se perguntaram se isso pudesse acontecer com a barragem do Jupiá o gerente Pedro Nunes explica as diferenças sim tem uma diferença importante né sem entrar no mérito da barragem do setor de mineração mas as barragens voltadas para geração de energia elétrica são empreendimentos que tem uma característica construtiva diferente eles tem um projeto realmente de engenharia mais sofisticado o processo construtivo realmente ele tem um diferencial então dificilmente a gente não teria uma ruptura como que a gente viu em uma barragem de mineração em uma usina do setor elétrico tá aqui uma ruptura dessa ela seria muito pouco provável pegando exemplo aqui de Jupiá um empreendimento extremamente bem monitorado a gente tem equipe aqui de engenharia com diversos profissionais aqui especializados que faz monitoramento contínuo né tanto leitura de diversas grandezas dentro da estrutura como inspeções contínuas então assim é um empreendimento extremamente seguro esse tipo de ruptura ele não ocorreria aqui com certeza a gente atende todo o padrão definido na regulamentação brasileira temos o padrão de gestão internacional e mesmo que a gente tivesse por exemplo alguma falha de estrutura e tudo mais essa ruptura pela característica da usina Jupiá ela ocorreria de maneira lenta a gente jamais teria uma ruptura aqui em questão de minutos como a gente viu por exemplo na usina de Brumadinho o exercício contou com o apoio da defesa civil de Três Lagos e do município de Castilho no interior paulista o objetivo principal do simulado de evacuação é exercitar o processo de gestão de emergência na barragem mas o principal salvar pessoas esse simulado ele deve ser conduzido pelo empreendedor ou seja pelo responsável pela barragem junto com a defesa civil porque numa emergência né teremos que trabalhar conjunto nós que conhecemos o empreendimento né a defesa civil evidentemente que tem responsabilidades aí legais com relação à evacuação que tem toda uma expertise aí que combinado com a expertise do empreendedor com certeza a gente teria aí uma eficiência muito maior no processo de evacuação então esse é um processo que vai se repetir a cada três anos tá mas isso não impede que nesse período de três anos a gente não possa ter aí treinamentos mais simplificados aí junto com a defesa civil e com certeza isso ocorrerá sete horas e vinte e cinco minutos sete e vinte e cinco vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta pra conversar ao vivo com o comandante do segundo batalhão da polícia militar conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até cento e quinze por cento do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo três cinco dois um zero sete oito nove ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé sete meia quatro para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor há doze anos Amadeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando o seu ambiente Cartão Auxiliares do Bem o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo WhatsApp 992796422 Cartão Auxiliares do Bem Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas a empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help é desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas agora são 7 horas e 28 minutos conforme anunciado estamos recebendo agora aqui em nossos estúdios o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas o Major Ronaldo Moreira nosso entrevistado do dia hoje para a gente falar um pouquinho sobre a questão da segurança pública em Três Lagoas final de ano chegando as festividades isso aumenta a movimentação no comércio de Três Lagoas por conta disso a Polícia Militar já definiu um plano estratégico para poder reforçar a segurança na área central é sobre este e outros assuntos que a gente conversa agora com o comandante comandante bom dia seja bem vindo bom dia Ana bom dia aos telespectadores e aos ouvintes da RCN da TV Cultura e para mim é uma honra estar mais uma vez aqui aceitando a sua convocação para vir levar a sociedade Três Lagoas uma resposta da nossa instituição levar o conhecimento do que nós fazemos no dia a dia e como nós estamos trabalhando em prol do bem-estar da população de Três Lagoas a gente agradece por ter aceito o convite comandante final do ano chegando vocês já definiram como será o trabalho da Polícia Militar por conta do aumento de pessoas na área central aumento de dinheiro também por conta do pagamento do décimo terceiro como será o trabalho de vocês comandante sim é toda a normalidade eu sempre costumo dizer isso na possibilidade de uma normalidade da ordem pública nós sempre nos prevenimos e nos antecedemos aos acontecimentos então nós percebemos que no final do ano agora com aumento e um funcionamento diferenciado de horário do comércio nós pegamos estudos de anos anteriores para verificar as incidências de crime percebemos que a maior incidência de crime foram os furtos então essa é a normalidade que nós vamos tratar já fizemos um estudo de mancha criminal na região de Três Lagoas e percebemos que a área central os índices de furto nos anos anteriores teve a maior incidência na área central temos diminuído dia a dia esses índices de furtos principalmente na área central porque nós temos um trabalho voltado para isso não porque é a área central mas porque realmente lá a maior incidência de furto era lá então nós fizemos um estudo anteriores para direcionamento do policiamento nesse ano os estudos ficaram prontos ontem já colocaram a minha disposição já tenho acesso a esse estudo e nós vamos nos reunir para a gente definir pontos de policiamento e especificidades do policiamento mas o policiamento será a grande parte dele na área central vai ser reforçado vocês vão contar inclusive com o apoio dos alunos que estão em formação comandante sim a polícia militar começa um trabalho diferenciado em todos os estados aliás em todos os municípios do estado voltado para a segurança do comércio e nós iniciaremos a partir do dia 2 agora com o trabalho diferenciado do comércio relacionado aos horários nós vamos já mudar o policiamento e já vamos pôr em prática o nosso planejamento porém os alunos soldados eles participarão em como estagiários no policiamento são 90 alunos soldados que serão empregados nos 3 turnos que o comércio estará aberto em Três Lagoas como reforço a partir do dia 9 ao dia 9 de dezembro ao dia 3 de janeiro você já começa então todo esse reforço agora já nesse final de semana as pessoas vão ver a presença maior da polícia na área central por conta já da breakfly de nenhum aumento o comércio funcionando e a partir da próxima semana também por conta do horário estendido aí a gente vai ver a presença dos alunos de mais policiais também na área central durante a noite sim esse empenho dos alunos ele está relacionado à própria formação do aluno porque ele vai estagiar nesse período de 30 dias é um estágio porque nesses dois meses praticamente de curso eles já aprenderam como lidar com o cidadão aprenderam ações policiais específicas e eles estarão trabalhando à disposição da sociedade Três Lagoas e estão passando também por avaliações durante todo esse período quanto que conclui o curso de formação e quantos soldados devem ficar em Três Lagoas quantos militares o curso ele se encerra em agosto do próximo ano o quantitativo que vai ficar em Três Lagoas é uma decisão operacional do CPA juntamente com o comandante geral eu não tenho esse quantitativo mas acredito por conta de uma necessidade a grande parte dos alunos ficará aqui em Três Lagoas e esses 90 alunos eles serão distribuídos no CPA 2 nos três grandes municípios aí que é Ribas Três Lagoas e Paranaíba Bom comandante é claro que a área central ela tem um foco principal conforme o senhor já explicou mas os bairros da cidade também não devem ficar desguarnecidos nesse período não Três Lagoas nenhum lugar fica desguarnecido nós temos o estudo de todas as incidências de furtos em todos os locais nós temos estudo de residências nós temos estudo de comércio e nós temos estudos de transeuntes pessoas que transitam nas ruas e tem seus objetos furtados na rua de Três Lagoas hoje a possibilidade de haver uma residência furtada em Três Lagoas é uma chance em 52 mil chances de você ter seu comércio furtado é uma chance em 5 mil é muito difícil ser vítima de um furto em Três Lagoas mas é possível apesar de ter menos furto no comércio do que em residência a incidência é maior por conta do quantitativo do comércio que é bem menor de residência comércio nós temos 4 mil e 800 aproximadamente comércios fixos e temos mais de 45 mil residências em Três Lagoas e é importante claro nesse período as pessoas ficarem atentas a quantia com que elas circulam valores dinheiro os comerciantes também precisam ficar atentos tomar aquelas precauções necessárias para evitar que elas sejam vítimas de furto o dever como eu sempre digo o dever é do Estado a segurança pública o dever é do Estado mas a responsabilidade é de todos todos nós como cidadãos temos que ter essa responsabilidade ter cuidado com nossos objetos ter cuidado fazer uma prevenção relacionada ao furto e ter cuidado com seus pertences faz parte dessa dessa responsabilidade isso aí que é só bicicleta deixar na frente do mercado cadear trancar a bicicleta ter cuidado com seus celulares não deixar exposto em locais públicos ao pegar quantia em dinheiro verificar se tem pessoas observando se está em local aberto ter cuidado realmente com seus pertences é muito importante para a segurança pública de Três Lagoas comandante agora um outro assunto que a gente estava abordando no bloco anterior em relação aos usuários de drogas em Três Lagoas em alguns casos os usuários acabam furtando inclusive fiação a gente já noticiou casos assim para poder alimentar seu vício com as drogas muitos furtos geralmente estão ligados a isso a polícia militar tem um trabalho nesse sentido compete a vocês também como que vocês têm analisado vocês têm tido problemas com esses usuários de drogas então Ana a polícia militar ela tem uma missão constitucional que é a preservação da ordem pública é a preservação da ordem pública ela transcende segurança pública ela também entra na área da salubridade pública e da tranquilidade pública duas vezes que tem pessoas causando intranquilidade à população como nós podemos perceber que chamou a atenção da Câmara Municipal no dia de ontem nós percebemos isso chama a atenção da sociedade causando intranquilidade é competência da polícia militar também atuar e nós trabalhamos de modo preventivo é uma missão nossa é trabalhar de modo preventivo nós trabalhamos na prevenção secundária que é nos policiamentos e se o indivíduo ele cometer um crime nós vamos prendê-lo e nós estamos fazendo isso nossa polícia militar é muito forte aqui em Três Lagos e no estado e também trabalha na prevenção primária a prevenção primária nós fazemos estudos e trabalhamos na normalidade o que nós trabalhamos nas anormalidades os problemas raízes de cada alteração da ordem pública quando há um furto qual é o problema raiz desse furto nós percebemos que aqui em Três Lagos um dos problemas raízes é justamente isso são os indivíduos desocupados que estão na rua é regra que eles são viciados não, não é regra é regra que todos furtam não então nós temos que tomar muito cuidado também com o preconceito por vezes nós percebemos pessoas na rua que são pedintes mas não são criminosos e nós temos um trabalho nós buscamos reuniões com a prefeitura nos reunimos com a prefeitura para traçar uma estratégia para lidar com essas pessoas mas não é uma obrigatória não tem como a gente impor uma internação a elas não tem como a gente impor que elas aceitem o cuidado do estado então nós nos esbarramos com várias dificuldades nessa prevenção primária tanto na área da ordem pública quanto na área da saúde pública que a prevenção ela é muito ela talvez seja uma das ações mais eficientes que há é a prevenção primária porém nós nos esbarramos nesse problema que é a recusa do indivíduo de ser ajudado e nós sabemos que hoje a droga é um grande mal da ordem pública é o grande mal da ordem pública tanto o tráfico de drogas quanto o usuário porque quando alguém entra nesse mundo da droga ele está iniciando o fim da sua vida e nós sabemos disso acaba indo nessa situação de abandono de rua de fazer a sua redesidência à rua isso traz instalar mobilidade pública na região da rodoviária na avenida Trajano perto do Pop Crase a lagoa maior ele também no parquinho ele está complicado as pessoas começam principalmente no período noturno se aglomerar nós temos todos esses pontos mapeados e vigilados então nós vigiamos todos esses locais e nós analisamos que nem todos praticam furto mas tem criminosos mas tem criminosos no meio dessas pessoas também sim há criminosos justamente pelo que você falou a motivação dela é justamente sustentar o vício como ela não trabalha não tem meio de ganhar dinheiro ela acaba por cometer pequenos delitos pequenos furtos mas quando eles cometem furtos e nós entendemos que ele cometeu um crime aí nós tratamos eles como criminosos aí nós surpreendemos levamos para a delegacia autuamos normalmente esse indivíduo mas quando nós olhamos para ele eles não documentam crime nós entendemos que ele tem o direito como qualquer um outro cidadão de Três Lagoas então quando nós olharmos para ele a gente tem que entender isso não ter o preconceito de entender que aquele indivíduo é um criminoso é por isso que eu digo que dá importância de se ter num local um espaço para cuidar dessas pessoas é um centro de reabilitação já passou da hora de Três Lagoas ter comandante agora falando de um modo geral da segurança pública dos índices de criminalidade como que estamos em relação a furtos roubos como que está qual é a marça que o segundo batalhão faz desse tipo de crime aqui em Três Lagoas se você me permite eu trouxe até um relatório que nós fizemos aqui de estudo estatisticamente nos últimos três meses acumulados nos últimos três meses nós diminuímos 28,85% dos furtos em Três Lagoas e os ovos caíram 7,40% em Três Lagoas nos últimos três meses acumulados se nós pegarmos o ano todo o furto caiu 18,7% então nós temos Três Lagoas sempre teve um índice interessante sobre segurança pública e bom para a sociedade e nós temos conseguido cada dia melhorar ainda mais esses índices nós fazemos estudos mensais a respeito da normalidade de Três Lagoas e nós percebemos isso fizemos um levantamento sobre a mancha criminal da área central onde há mais índices de furtos qual que é o comércio mais vulnerável então nós temos um estudo amplo principalmente sobre furtos que é a normalidade que nós mais trabalhamos em Três Lagoas e nós temos conseguido cada dia mais reduzir esses índices desde o início do ano nos dois primeiros meses houve um aumento e daí então é decréscimo nesses índices desde o segundo mês até agora no penúltimo mês aí do ano então nós com certeza encerraremos o ano com um saldo muito positivo na redução criminal principalmente dos furtos então eu digo por isso que eu digo pra você que talvez é um problema de saúde pública que esteja acontecendo mas isso não tem uma relação nessa anormalidade furto uma relação tão como que eu posso te dizer é uma relação com o aumento desses crimes porque nós temos diminuído cada vez mais ele mas nós observamos e nós entendemos que é um problema de saúde pública principalmente mais de saúde pública do que de segurança pública porque nós como eu disse nós não temos que ter o preconceito de entender que todos os usuários cometem crime em Três Lagoas há um problema maior talvez na salubridade pública porque eles usam a rua como suas moradias interrompem o movimento o direito dos outros de ir e vir na calçada por vezes montam barracas então o problema maior talvez seja em salubridade pública que também é uma responsabilidade da Polícia Militar e a intranquilidade pública e não segurança pública especificamente porque nós podemos dizer só quando nós entendemos que realmente isso está afetando a segurança pública em Três Lagoas e nós não temos esses números porque os números falam diferente agora quanto a salubridade pública e a tranquilidade pública nós percebemos realmente que está tendo uma normalidade aí também a responsabilidade nossa e nós atuamos principalmente na prevenção e somos muito parceiros da Polícia Civil para a gente prender criminosos que tem pontos de venda de drogas nós somos muito parceiros da Prefeitura nessa questão de atender esses cidadãos que precisam e queiram o apoio nós fizemos operações já de atender essas pessoas na rua e chamá-las para um apoio e normalmente elas rejeitam então nós temos um amplo problema mas nós Estado que eu digo a Polícia Militar está trabalhando e nós vamos trabalhar cada vez mais para ajudar a sociedade a resolver esse problema Comandante em relação ao trânsito a gente tem falado muito mortes inclusive ontem mais uma envolvendo moto entregador como que a Polícia Militar analisa essa situação já que vocês tem também o pelotão de trânsito é esse é um problema que todas as cidades grandes têm Três de Agosto ela está passando por um momento de transição entre uma cidade média para a cidade grande e isso inclui também o tráfico de drogas não só o trânsito então há várias mudanças e essas mudanças nós temos acompanhado e temos direcionado nos últimos meses agora nos últimos dois meses nós aumentamos a quantidade de blitz e essa blitz tem um cunho de tanto orientação e educação do trânsito quanto de cunho repressivo prendemos oito indivíduos com direção perigosa em Três de Agosto nos últimos dois meses então a incidência de crimes de trânsito tem aumentado em Três de Agosto então por isso nós vamos aumentar também a questão da repressão no trânsito vamos aumentar as blitz vamos fazer blitz e infelizmente quem estiver errado vai ser reprimido na medida da lei se o indivíduo tiver com problemas administrativos é uma situação mas o nosso grande foco vão ser os crimes de trânsito indivíduo andar sem habilitação em alta velocidade causando aí trazendo perigo real às pessoas de bem de Três de Agosto porque o nosso intuito dessas blitz não é punir o cidadão de bem ao contrário é proteger o cidadão de bem punindo as pessoas que andam com irresponsabilidade causando mal possível mal a essas pessoas de bem de Três de Agosto em relação às câmaras de monitoramento essas câmaras já estão funcionando já foi feita essa parceria entre a polícia e a prefeitura comandante nós temos uma uma cooperação antiga das câmeras anteriores que mantemos no batalhão agora quanto as novas câmeras elas estão em finalização já tivemos reunidos com a prefeitura e possivelmente nos próximos meses aí a gente começa a funcionar com essas câmeras que serão muito importantes para a polícia militar para a segurança pública de Três de Agosto mas ainda não está em funcionamento viaturas e efetivo como que estamos em Três Lagoas efetivo nós estamos com 90 alunos soldados que formando grande parte deles ficarão em Três Lagoas grande parte ficará em Três Lagoas quanto a viatura nós temos o suficiente porém é uma frota um pouco antiga e ela tem se desgastado com o tempo obviamente mas nós temos recebido todo o apoio do Estado quanto a manutenção dessas viaturas e como nosso comandante-geral já está em trato para a questão de novas viaturas e possivelmente o ano que vem acredito nós tenhamos novidades quanto a viaturas novas perfeito comandante quero agradecer pela tua presença muito obrigado o espaço está sempre aberto para que o senhor possa vir aqui falar das ações isso é importante para a sociedade para a gente mostrar o que tem sido feito e até para a gente trazer uma certa tranquilidade em relação a essa questão da segurança pública obrigada eu que agradeço Ana e para mim é um prazer enorme estar aqui levando a sociedade de Três Lagoas uma resposta sobre o nosso trabalho e te atender também é um prazer porque nós contamos com vocês para dar efetividade ao nosso trabalho é o que eu sempre falo e por falar em efetividade queria deixar mais uma vez estamos chegando ao término do nosso da nossa ação social que é a Caixa Encantada de levar presente a crianças aqui de Três Lagoas e dizer que o batalhão lá está à disposição para receber esses presentes esses brinquedos até o dia 29 quem quiser colaborar com o trabalho de vocês só levar um presente lá um brinquedinho estamos às ordens a polícia militária pode fazer muita diferença na vida das pessoas de bem de Três Lagoas com certeza nós estamos trabalhando forte para isso obrigada comandante a gente conversou ao vivo hoje com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas Major Ronaldo Moreira falando sobre o trabalho da Polícia Militar agora são 7 horas e 47 minutos 7h47 a gente fala agora sobre o Cinturão Verde aqui de Três Lagoas na última sexta-feira a Associação de Moradores do Cinturão Verde de Três Lagoas iria realizar uma feira no entanto eles foram surpreendidos por uma notificação da Prefeitura que impediu a realização da feira de produtos locais a decisão gerou indignação entre os moradores e líderes comunitários que apontam contradições nas ações do Departamento Jurídico Municipal de acordo com Airela Afonso presidente da Associação de Produtores do Cinturão Verde a petição foi baseada na alegação de que o evento ocorreria em espaço público e regular a gente ficou impossibilitado porque chegou na quinta-feira no meio da manhã uma notificação suspendendo a realização da nossa feira e infelizmente como era numa sexta-feira a gente não tinha muito o que correr atrás vocês cancelaram o evento tivemos que cancelar para obter a segurança de todos que a notificação veio como força policial então para preservar os feirantes os moradores do Cinturão Verde da Vila Piloto que iam participar da feira a gente resolveu cancelar adiar a data para a gente tentar remarcar a feira de novo O professor de direito da UFMS Evandro Carlos Garcia que acompanha o processo de regularização fundiária dos produtores destacou a falta de diálogo já que a feira seria realizada no lote 191 ocupado legalmente pela associação com base em um alvará de funcionamento emitido pela própria prefeitura A notificação chegou numa sexta-feira de manhã quando já não havia condições nenhuma de se buscar esclarecimento ou solução ou diálogo ou o que quer que seja sendo que a feira já havia sido anunciada com convites distribuídos a várias pessoas Foi feito por uma secretaria com a informação que seria realizado naquilo que é chamado de logradouro que é conhecido como rua praça não é o caso aqui Aqui é um lote do Cinturão Verde é o lote número 191 e esse lote ele foi concedido ao Sr. Sebastião e esse lote o Sr. Sebastião está há 33 anos não está mais o Sr. Sebastião faleceu de Covid o lote ficou então com a sua esposa a Leide e a senhora a Leide como a associação não tinha nenhum lote onde ela pudesse se instalar ela permitiu nós dialogamos com as autoridades inclusive nós temos a Aspa 3 tem um alvará de funcionamento que diz que a Aspa 3 está instalada no lote 191 é um documento do município é um alvará de funcionamento da associação no lote número 191 neste lote A feira era para ter acontecido aqui neste espaço onde funciona a sede da associação inclusive a associação tem um documento autorizado pela própria prefeitura para o funcionamento da associação aqui neste local no entanto mesmo com este documento autorizado pela própria prefeitura os moradores ficaram impossibilitados de realizar a feira no espaço O município concede um alvará de funcionamento ele reconhece que a Aspa 3 está no lote 191 no lote que é ocupado há 33 anos por um produtor e ele diz que é invasão tentando de uma certa maneira inclusive denigrir a imagem dos produtores cinturão verde como paderneiro pessoas que não cumprem a lei pessoas que estão cometendo crime a notificação inclusive vem então de ameaça citando o código artigos do código penal qual é a pena e dizendo que se a feira acontecesse a força policial seria utilizada e para evitar que houvesse qualquer situação que pudesse impor em risco a integridade física de quem quer que seja nós então adiamos e vamos dialogar com o município estamos dialogando onde estivemos na secretaria para conversar explicando o que aconteceu ele falou ah mas eu entendi que fosse na rua pois é não é no lote 191 mas vocês tem documento tem tá aqui o alvará então a hora que chegar aqui eu não vou me opor vocês vão realizar a feira a feira amplamente divulgada pretendia garantir renda aos agricultores e aproximar-se a comunidade da produção local no entanto a notificação da assessoria jurídica ameaçava com medidas policiais caso o evento fosse realizado forçando cancelamento além disso segundo o professor o histórico de omissões da prefeitura em relação a implementação da lei de 2020 que regulariza a área do cinturão verde foi criticada infelizmente o jurídico tem tido essa postura desde o início a lei que regulariza o cinturão verde é de 2020 tem uma sentença do juiz determinando cumpra-se essa lei e passado já quatro anos encerrando o mandato a lei não foi cumprida o jurídico não permite que a lei seja cumprida o jurídico dificulta está na lei que o município deve conceder o lote para que a associação se instale e faça a defesa e trabalhe em prol da comunidade e não fez até agora passado quatro anos outro ponto de tensão segundo o professor é o plano da prefeitura de transformar o cinturão verde em um distrito industrial transferindo os agricultores para uma área de 60 quilômetros da cidade tal proposta vai contra a função socioambiental da região definida como área de proteção ambiental APA a lei veio era para ser cumprida não foi o Ministério Público então questionou por que não está sendo cumprida a lei o Ministério Público está acompanhando a situação exigindo as explicações do município por que que não está cumprindo a lei o município veio e apresentou um plano de trabalho dizendo que pretendia tirar todos eles daqui do cinturão verde levá-los a 60 quilômetros de distância da cidade para instalar aqui um distrito industrial entregar os lotes para empresas e construir também conjuntos habitacionais sendo que não é recomendável diante de toda situação do próprio bairro da localização isso aqui é uma APA isso aqui é uma unidade de conservação ambiental que não tem conselho gestor porque o município ainda não instalou instalou um conselhão que não é adequado não é aconselhável que deveria ter um representante do cinturão verde não tem então todo o ato praticado por esse conselho é passivo de nulidade porque não tem um representante da APA JUPIAR então infelizmente o jurídico toma decisões que contrariam a própria legislação agora são sete horas e cinquenta e quatro minutos sete e cinquenta e quatro intervalinho a gente já volta conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até cento e quinze por cento do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira a Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização com a implantação de um plano de manutenção operação e controle através de sistema moderno e transparente você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão evite gastos desnecessários a Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa agende uma reunião pelo Whats 13997 901827 existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região com 25 anos de história a LRG construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias o seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG agora são 7 horas e 56 minutos 7h56 e um jovem atleta de Três Lagoas está muito próximo de jogar no Corinthians ele inclusive a gente fez os últimos testes antes de assinar o contrato a reportagem é do Israel Espíndola este jovem de apenas 14 anos está muito perto de assinar contrato com o gigante do futebol brasileiro ou melhor se tornar mais um neste bando de loucos aqui tem um bando de louco louco portilha até ele se acha que é louco eu vivo portilha eu canto onde é que é louco Vitor Ramos Pereira é jogador de base do time de Três Lagoas e um empresário gostou do futebol do garoto e resolveu levá-lo até o centro de treinamento do Corinthians onde despertou o interesse do clube paulista o jovem revelação conta como foi essa descoberta eu estava jogando em Aracatuba o meu empresário me viu jogando lá ele gostou do meu jogo e me indicou lá para o Corinthians aí eu fiz dois treinos lá passei fiz seis gols aí eu cheguei lá no Corinthians foi isso mesmo que você ouviu durante os primeiros testes Vitor marcou seis gols com a camisa do Corinthians agora o jovem de Três Lagoas está muito próximo de se tornar um jogador de base do timão Vitor Ramos que joga pelo time da Sejuvel de Três Lagoas embarca no dia 29 de novembro para São Paulo onde faz dois dias de treinos com o time do Corinthians antes de assinar os documentos o jovem está ansioso e ao mesmo tempo muito feliz em poder jogar com a camisa do timão é muito bom a sensação muito boa está realizando o meu sonho poder ajudar a minha família e a família está toda animada com a ida do caçula do seu Ramão para o timão inclusive o shopping popular onde o seu Ramão tem uma loja vê o local ganhar as cores do Corinthians estamos apoiando ele porque é o sonho dele e um sonho meu também com certeza alegria da família nós somos corintianos Deus de pequenininho euforia deixado de lado seu Ramão nos contou que deseja o melhor para o filho e está muito esperançoso de um dia o menino de Três Lagoas dar muito orgulho para a cidade com certeza ele tem 14 anos então se acontecer não dá certo lá ele tem oportunidade de fazer mais peneira por aí até os 16 anos então é tranquilo ele vai tranquilo e se Deus quiser vai passar e como todo atleta o garoto de Três Lagoas sonha em jogar em um gigante espanhol está muito bom eu tenho certeza que eu vou dar meu máximo lá se Deus quiser eu vou passar lá lá no Real Madrid meu sonho é ir para lá boa sorte esse jovem Três Lagoense né sucesso gente hoje tem procissão né hoje tem a procissão em homenagem a Nossa Senhora das Graças a procissão vai acontecer às 18 horas e 30 minutos na rua Iracema Resende de Souza 2.226 no Jardim das Acácias né então atenção aí os moradores né quem é católico quem quiser participar hoje a procissão a partir das 18 e 30 vai haver a missa agora pela manhã às 8 e 15 e às 19 horas também tem a missa né 8 e 15 da manhã e às 19 horas tem missa e depois da missa vai ter a procissão e depois da missa tem também ainda pastel refrigerante espetinho bingo na rua Iracema Resende de Souza no Jardim das Acácias Margarete Lopes está mandando esse recadinho aqui para quem quiser participar desta procissão desta festa em honra a Nossa Senhora das Graças agora são 8 horas em ponto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira agradecendo pela tua audiência pela tua companhia muito obrigada a gente volta amanhã às 6 horas e 30 minutos em mais uma edição eu desejo para você uma excelente quarta-feira e até amanhã e aí e aí e aí